Música O amor que eu sigo por você É o maior, é o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Entro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grito a seu nome, onde quer que vá? Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O amor que eu sigo por você É o maior, é o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Entro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grito a seu nome, onde quer que vá? Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grito a seu nome, onde quer que vá? Sonho com você Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você É o maior, é o mais lindo que existe O amor que eu sigo por você É o maior, é o mais lindo que existe E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Entro e fora do mundo que eu sinto por você O meu coração, cheio de paixão Grito a seu nome, onde quer que vá? Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração, cheio de paixão Grito a seu nome, onde quer que vá? Sonho com você, choro por você Porque eu nasci pra viver com você Quantas vezes eu chorei Quantas vezes te adorei Amor, eu não pude suportar Quantas vezes avisei O amor que eu precisei Você não foi capaz de me dar Vai embora Vai embora Leve tudo o que é ser Vai embora Leve tudo o que é ser Não tem mais você e eu Pra você tem meu melhor Nada disso adiantou Porque você não me deu valor Vai embora é melhor Ser feliz você não quis Já deu Se você não vai, eu vou Vai embora Leve tudo o que é seu Vai embora Leve tudo o que é seu Não tem mais você